Maserati Levante Stesso GTS by Novitec. Gente, essa coisa de pronúncia é complicado, né? Porque é um carro italiano customizado por uma empresa alemã, então assim, a pronúncia fica uma coisa meio misturada mesmo. Como eu disse, um estilo italiano combinado com precisão. Alemã. É assim que a preparadora Novitec anuncia sua nova criação. O visual contempla rodas 22 e paralamas que deixam o carro 10 centímetros mais largo. Música Música A Novitec também oferece um aumento significativo no desempenho de todas as variantes de motores, gasolina e diesel. No topo de linha, o V8 do Levante rende 624 HP e 83,6 kg de torque. Com essa atualização sob o capô, o carro com tração nas quatro rodas faz de 0 a 100 km por hora em apenas 3,8 segundos e tem velocidade máxima de 309 km por hora. Música 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 I appreciate your attention tchau gente, até o próximo vídeo Oi, eu sou a Stefania e você está no Supercar Brunette convido você a se inscrever no canal compartilhar os vídeos que gostar e assistir mais conteúdo faz assim clica nas minhas fotos para se inscrever nos meus dois canais de carros e de casas dos sonhos e nas miniaturas para ver mais vídeos